Bem-vindos a mais um vídeo do canal, minha vida é uma série. Eu sou o Luke Smith e estamos começando mais um vídeo do quadro Vai Que Eu Gosto. E se você é novo aqui no canal e não conhece como é que funciona, eu já te explico, mas antes, se inscreve aqui embaixo e não esquece de já curtir o vídeo também, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E esse quadro Vai Que Eu Gosto, ele funciona da seguinte forma. Todos os fins de semana, normalmente nos sábados, às 8 da noite, tem live aqui no canal. E todo mundo que tá lá no chat, ao vivo, na hora, me indica algumas séries que eu nunca assisti. Eu pego todas essas séries, sorteio e assisto apenas o primeiro episódio e falo só sobre esse primeiro episódio, sem pesquisa, sem sinopse, sem nada do tipo. É só realmente aquela primeira impressão que a série deixa pra quem tá assistindo pela primeira vez. E a série sorteada dessa vez foi Slasher, que é uma série de terror. Ai, ai, eu já falei várias vezes pra vocês que estão todos os fins de semana na live e tal, que eu tenho medo de série de terror e o que vocês fazem? Toma série de terror. Toma, você mora sozinho, você vai ter pesadelo, paciência. Mas beleza, né? Por vocês, o que eu não faço, né? Vamos assistir o primeiro episódio de Slasher e tenho o que dizer que, assim, a série, se eu não me engano, existe um gênero de terror chamado Slasher, que é aquele gênero de terror tipo Sexta-feira 13, tipo Jason. Quando eu falo Sexta-feira 13, eu confundo com Fred Krueger. Mas o Fred Krueger, ele é da Hora do Pesadelo. Sexta-feira 13 é do Jason. O gênero de Slasher, do terror, eu tenho quase certeza que esse gênero existe, gente. Eu não tô ficando louco. É exatamente esses filmes tipo do Jason, que tem um assassino mascarado, misterioso, que vai andando pelas pessoas, vai matando todo mundo. E aparentemente não morre, a pessoa corre, 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 quando olha pra trás, o cara tá ali atrás dela já, mesmo que tava andando. Coisa desse tipo, sabe? Esses assassinos, assim, pânico. É esse gênero e é exatamente assim que funciona também a série. Tem uma galera lá que o assassino mata e ele meio que tem uma roupa de carrasco. É um vestido todo de preto, com uma manta preta, assim, com aquelas toquinhas que tem uma ponta de chapéu de bruxo, assim. Aí, só que cobre o rosto inteiro, só fica com os olhos pra fora, não fala nada. E mata as pessoas, normalmente, na base da faca. E esse é o assassino principal da série, e é aquele tipo de assassino mesmo, que vai atrás das pessoas, que mata, aparentemente, sem motivo. Mas, por tudo que aconteceu nesse primeiro episódio, parece que tem, sim, um motivo. Só que acho que vai demorar um pouquinho pra entender. Essa série, até agora, eu vi que tem duas temporadas na Netflix, cada temporada tem oito episódios. E, na hora da live lá que vocês me indicaram, eu dei uma pesquisada bem rápida, e eu vi que era uma antologia. Ou seja, cada temporada é uma história diferente. Se você quiser saber um pouquinho mais do que é antologia, o que é uma série ou um seriado, qualquer diferença, desses três tipos de série, eu vou deixar o link aqui no card pra vocês lá, que eu já expliquei sobre isso. Então, como é que foi esse primeiro episódio, né? O que aconteceu? Logo no comecinho, tem um assassinato, é um dia de Halloween. Aí, aparece um cara mascarado na porta de um casal lá, de um cara, de uma mulher que tá grávida, tipo, muito grávida. A barriga dela tá muito grande, parece que já tá perto de nascer. E aí, esse carrasco entra na casa e mata o cara. E aí, a mulher começa a gritar e sai correndo, escorrega no sangue do marido dela, cai com a barriga no ch... Nossa, mano, é uma cena muito forte essa cena. Aí, escorrega, enfim, o assassino acaba matando os dois, só que ele meio que... Essa parte, pelo menos, não mostra, ainda bem. Mas ele meio que abre a barriga da grávida e tira a neném lá de dentro e fica com ela no colo. E aí, a polícia chega porque ouveu os gritos lá e tal, ó, o assassino com o bebê no colo, tipo, suavão. E aí, esse cara foi preso e tal, teve a identidade dele divulgada, né? Porque ele tava lá ainda e tal, né? Não sei por que que ele divulgou a identidade dele, mas ele divulgou. E aí, a série dá um salto de 30 anos. Isso é logo no comecinho que acontece. 30 anos depois, aparece uma mulher com um cara, dirigindo num carro e tal, indo pra uma cidade pequena. E aí, a gente logo, no começo da conversa deles, percebe que a mulher que tá no carro, que tem na faixa de uns 30 anos ali, é aquela bebê que o assassino salvou depois que matou os pais dela. E o que ela tá fazendo? Ela tá casada e tá querendo se mudar. E vai se mudar pra onde? Pra casa, onde os pais dela foram assassinados. Mano, já começa a loucura daí. Quem, em sã consciência, que se muda pra casa onde os pais foram assassinados? Eu não mudaria pra uma casa que uma pessoa desconhecida foi assassinada. Imagina meus pais. Mano, não dá, velho. Por mais que ela ainda fosse criança, ela não lembra e tal, mas, mano, mesmo assim, velho. Você sabe que seus pais morreram ali no chão que você tá pisando, sabe? Não vai. É uma cidade pequenininha e tal. Então, já começa a loucura daí. Mas, enfim, ela vai, fala que não tem nada a ver, que é só uma casa, que é só paredes e tal, não sei o quê. Mas, assim que ela entra na casa, ela já sente um negócio diferente. Porque os pais dela morreram ali. Então, né, tem uma energia diferente, tem um sentimento diferente, por mais que ela não tenha conhecido eles. Só que, como eu falei, a cidade é muito pequena. Aquela cidadezinha que todo mundo se conhece, sabe? Então, é mais ou menos isso. E quando ela voltou pra cidade, todo mundo ficou sabendo. E todo mundo sabia quem ela era. Que era a filha do casal que foi assassinado, etc. Então, mano, saiu até no jornal que ela voltou pra morar na casa de onde os pais foram assassinados. Então, todo mundo sabia quem ela era. Aí começou até a ter treta com uma vizinha. Teve uma galera que não gosta dela. Teve uma galera que gosta. Uma pessoa que quer ajudar. Outra pessoa que não quer. Né? Tem todo aquele burburinho das pessoas comentando. Tudo isso e tal. E aí, logo na primeira noite, ela tá andando, assim, pela rua. E o carrasco aparece. E aí, tipo, ela começa a falar uma brincadeira de mau gosto e tal. Não sei o quê. E o cara começa a correr atrás dela. O cara não fala nada. E aí, ela sai correndo, correndo, correndo. Quando ela vai pra trás, ele desapareceu. Ela fica em choque e tal. Aí, o marido dela aparece. Fica tudo bem, teoricamente. Só que ela começa a ficar com medo. E aí, eles acham que é brincadeira de alguém. Começa a discutir com alguns adolescentes que estavam andando na rua logo depois. Achou que tinha sido algum deles e tal. E aí, esse moleque vai... Fica meio puto por terem desconfiado dele. E vai tentar depredar a casa dela. Só que quando ele chega lá, quem que tá lá? O carrasco. E o que acontece? Se fudeu. Ele toma logo uma bastãozada daqueles de beisebol na cara. Morre. Mais uma morte pelo carrasco. E aí, vai passando mais alguns acontecimentos e tal. E aí, tem uma hora que, mano, a vizinha que mora de frente pra casa da onde essa menina foi morar. Essa menina, essa mulher, né? 30 anos. Na casa da frente tem uma vizinha que não gosta deles nem ferrando. Por quê? Porque o marido dela, dessa tiazinha, traiu ela com o pai da menina. Entendeu? E aí, ela automaticamente ficou com raiva dos pais. Não gostava nem fudendo. Mas aí, ela tem razão. Só que ficou com raiva da menina também. Que tipo... Não tinha nada a ver com a história. Mas ela já tinha raiva meio que automaticamente. Uma raiva hereditária. Passou pra filha. Falou que a filha era uma vagabunda também. Igual a mãe, igual o pai. Não sei o quê. Então, ela já tinha essa raiva, assim, logo de começo. E aí, essa tiazinha tava relembrando tudo isso por causa da volta dela e tal. Tava meio pá. Meio relembrando as coisas que o ex-marido dela fez. Que, aparentemente, ele já morreu faz tempo. E aí, a campanha dela começou a tocar. Quando ela vai atender quem que é? O carrasco. Só que o carrasco, mano... Tipo, ele entra na casa dela e começa a amarrar ela na cama, os braços, os pés. E ele não mata ela, literalmente. O que ele faz? Ele arranca, mano. Com a faca. Enquanto ela tá viva e gritando de dor, arranca os dois pulsos, assim, as duas mãos e os dois pés, mano. E ela morre de tanto que ela sangrou. E, tipo, mano, é muito feio porque mostra cortando, sabe? Nossa, são as cenas muito fortes, velho. Mostra... É aquele tipo de cena que você fica agoniado, mas você não quer não olhar porque faz parte da história. Então fica meio aquele... Ai, mano... Nossa... E você fica nessa, assim, sabe? Você não quer olhar, mas quer olhar ao mesmo tempo. E aí mostra cortando. E aí, um pouquinho depois que isso acontece, a menina que voltou pra casa dos pais e tal, ela percebe que a vizinha não é muito pá com ela, descobre o motivo. E aí vai tentar conversar com ela pra tentar, né... Acabar com essa inimizade que tinha entre as vizinhas porque elas seriam vizinhas por muito tempo. Então vai tentar resolver essa treta. Quando ela vai, ela aperta a campainha, aperta a campainha. E aí que começam as coisas erradas de novo. Ela aperta a campainha, não acontece nada. Ela aperta de novo, ela vê uma sombra, porque aquelas portas de vidro, sabe? Só que tinha uma cortininha na frente, então só dá pra ver uma sombra. Aí a sombra vem e destranca a porta. E sai. E não responde nada. E ela entra! Mano! Não entra. Quando tem um assassino... Vou dar uma dica pra vocês. Se tem um assassino na sua cidade, no seu bairro, que tá matando as pessoas ao seu redor, e você for na casa de alguém, e bater na porta, e a pessoa só destrancar e não falar nada, não entra na casa de quem você nem conhece. Parece ser meio óbvio, mas não é possível. Que as pessoas no filme, na série de terror, não pensam nisso. Mas a sombra de dentro vai lá e destranca a porta, e a mulher, aparentemente, não desconfio de nada, entrou. E aí começa a chamar pelo nome da mulher lá, que eu esqueci, e começa a entrar, começa a subir as escadas. Quando ela chega no quarto, a mulher é toda arregaçada lá, sem os pulsos, sem as pernas, já morta. É uma cena muito feia. E mostra o pé cortado, mostra até um pedacinho do osso, assim. Nossa! E quando ela olha pra trás, quem tá lá? Será que você adivinha? O carrasco. E aí ela começa a correr, e aí vem aquela cena clássica, que as pessoas ficam idiotas quando estão correndo de alguém, de algum assassino, de alguma coisa. E ela tropeça na escada e cai. Uma escada inteira. Escada pra baixo, e já meio que cai desmaiada. Só que o carrasco não mata ela. Só deixa um negócio lá em cima dela, uma fita de vídeo, que era mostrando que o marido da mulher que ele acabou de matar, traia ela. Enfim, é todos uns detalhes ali, que é mais pertinente pra quem tá assistindo o episódio. Não cabe eu ficar falando aqui, senão eu vou explicar demais, e o vídeo vai ficar muito longo. Mas ele não mata ela, ele sai. E aí essa mulher, ela meio que começa a ficar perturbada. Tipo, por que que isso tá acontecendo? Por que que ela não morreu? Por que que matou a vizinha? Por que que, sabe, por que que matou os pais dela? Só que ela sabe que o assassino dos pais dela tá preso. E ela já tinha ido visitar ele pra tentar entender o porquê, só que ele meio que mexeu com a cabeça dela, então ela não descobriu. E aí na primeira visita ele começou a falar que os pais dela não eram santos, que ela devia procurar o que que os pais dela faziam há 30 anos atrás, na época da morte e tal, porque eles faziam muita coisa errada, eles mereceram e tal, não sei o que. E ela começa a ficar meio intrigada com isso, tanto que foi ela que achou essa fita que tava com a vizinha, que viu que os pais dela traiam e tal, faziam algumas coisas erradas, ela começou a descobrir que os pais dela não eram santos que ela gostaria que eles fossem. Porque ela pensava neles de vez em quando, né, meio inevitável. Mas eles não eram lá aqueles santos, né, eles eram pessoas ruins que faziam coisas erradas realmente, e ela fica até meio chateada com isso. Só que aí como ela já tinha visto o carrasco, ela achou que era alguém só querendo assustar ela, mas agora que alguém morreu de verdade, ela foi atrás do assassino na cadeia de novo. Fala, mano, obviamente que não é você, porque você tá aqui na cadeia, mas você sabe quem foi e tal, e começa a questionar ele um monte de coisa, só que ele devolve os questionamentos daquele típico psicopata mesmo. Tipo, mano, se você quer descobrir quem foi, você tem que começar a pensar como ele. Qual que é o motivo, por que que essa mulher morreu, como que ela morreu e por que que ela morreu desse jeito. Começa a pensar igual o assassino se você quer realmente pegar ele e tal, não sei o que. E ela fica meio transtornada, mas ela começa a ver que ele tem razão e começa a tentar pensar por esse lado também. E aí o episódio foi meio que isso, assim, eu entendi que vai ser meio que uma jornada dela tentando entrar na mente do assassino pra conseguir descobrir quem é. E provavelmente isso com a ajuda do assassino dos pais dela. Olha só, que ironia, não é mesmo? E eu acho que a temporada, pelo menos essa temporada, vai ser isso. Ela indo atrás, tentando descobrir o porquê, quem é o carrasco, por que que ele tá fazendo essas coisas, e ao mesmo tempo tentando sobreviver, pelo menos, né? E uma outra coisa que eu acho que vai rolar nessa temporada é aquelas teorias que a gente cria de quem será o assassino. Porque tem que ser um dos conhecidos, um dos personagens que já apareceram. Pode ser o marido dela, pode ser a jornalista lá da cidade, que só tem meio que um jornal na cidade. E ela tava vendendo pouco, e quando essa menina voltou ela começou a vender muito, e começou a fazer matérias das mortes que estavam acontecendo. Então vai que ela começou a matar as pessoas só pra ter matéria. Não sei. Eu também desconfio que seja um policial lá, porque ele nunca tá sabendo de nada. Como é que um policial nunca tá sabendo de nada, sabe? Ele sempre tá longe da cena. Ele nunca aparece por perto. Então eu tô achando que também pode ser ele. E tem um outro policial que é mais velho, que tá sempre questionando as coisas, sempre se faz de bobão, mas ele também não tem cara de ser tão bobo assim não. Então, acho que essas são as opções. Mas sei lá, né? Pode ser outra pessoa, pode ser ela mesmo, outra personalidade dela, se bem que não faria sentido quando o carrasco correu atrás dela. Pode ser coisa da cabeça dela. Ou o carrasco fez matando outra mulher e apareceu atrás dela também. Não, então descarta a possibilidade. Provavelmente não é ela, mas eu acho que é um dos dois policiais, ou o marido dela, ou a jornalista. Até porque esses foram os personagens que apareceram na série e que não morreram até agora. E aí a temporada provavelmente vai rodar em cima disso, né? Quem é esse carrasco e por que ele tá fazendo essas coisas? Quais são as motivações dele pra causar esses assassinatos? E o terror dela é realmente esse suspense de correndo atrás que você fica meio agoniado. Você sabe que às vezes vai pegar, às vezes não vai. Você sabe que se não é a personagem principal, provavelmente a pessoa vai morrer. Mas se é a personagem principal, de alguma forma ela vai escapar. Mas mesmo assim dá aquela tensão, sabe? De... Eita, tá correndo. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Tem essa tensão mesmo assim. Foi muito bem feita nessa série. Fora, é claro, as cenas explícitas de sangue, corte, morte e osso pra tudo. Nossa, que agonia. Foram cenas muito bem feitas. Acho que a história rodou muito legal. Os personagens encaixaram muito bem nos papéis que eles estão fazendo. Não, 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 não. Então, mano, apesar do terror. Apesar das cenas fortes. E que eu espero que eu não tenha pesadelo com isso. Porque eu, provavelmente, vou continuar pensando. Porque faz pouco tempo que eu assisti esse episódio. Que eu terminei. Então, talvez eu durma pensando nisso. Espero que não. Mas, apesar de todo esse terror e dessas agonias que eu tive. Eu achei o episódio muito bom, velho. Se você tá procurando uma série de terror. Se você gosta desse estilo de série. Que o assassino tá indo atrás das pessoas e tal. Tipo, Jason, etc. Você vai gostar dessa série. Eu achei ela muito louca. Não é nada de novidade. Ela é muito clichê. Nesse gênero do terror. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma série que vale a pena pra quem gosta. E você, já assistiu a série Slasher? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo aqui também. Que ajuda muito na divulgação. E se você é novo por aqui. Clica nessa bolinha pra poder se inscrever. E você pode ajudar de outras formas também. Como, por exemplo, se tornando um apoiador aqui do canal. A partir de R$1,00 por mês. É só clicar nesse quadradinho mais aqui em cima. Que tem mais detalhes sobre isso. E algumas recompensas pra você também. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Cuidado com o carrasco quando estiver andando pela noite. Até a próxima. E valeu. E valeu.